É você Mas se não me der amor, me desespero É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero Você faz fim de porta, eu não reclamo Mas se não me der amor, me desespero É de você pra mim, de mim pra você Se você me der, se você quiser Se você não me está E se você não vem, eu vou É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero Você faz fim de porta, eu não reclamo Mas se não me der amor, me desespero É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero Você faz fim de porta, eu não reclamo Mas se não me der amor, me desespero É de você pra mim, de mim pra você Se você me der, se você quiser Se você quiser, se você não me está E se você não vem, eu vou É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero É você, só você, quem tanto quero É você, só você, quem tanto quero É você, só você, quem tanto amo É você, só você, quem tanto quero É você, quem tanto amo Vem, vai lá comigo, esse teu de graça Me dá prazer, esse beijo na boca Vem, me dá, eu só quero você Vem, fica juntinho, meu texameguinho Pra se mexer, meu olhar de cigana Nunca me engana quando quer dizer Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Caramba, até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Caramba, até demais acender O fogo do meu coração Vem, vai lá comigo, esse teu de graça Me dá prazer Esse beijo na boca Vem, vem, me dá, eu só quero você Vem, fica juntinho, meu texameguinho Pra se mexer Meu olhar de cigana Nunca me engana quando quer dizer Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca Caramba, até demais acender O fogo do meu coração Vem, vai lá comigo, esse teu de graça Aquele beijo na boca Caramba, até demais acender O fogo do meu coração O que é isso? Vem bailar comigo, esse teu gigante só me dá prazer Esse beijo na boca vem me dar, eu só quero você Vem ficar juntinho nesse chamequinho pra se mexer Meu olhar desse gana nunca me cana como quer dizer Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca, caramba até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca, caramba até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca, caramba até demais acender O fogo do meu coração Diga que você quer me dar outra vez Aquele beijo na boca, caramba até demais acender O fogo do meu coração E depois dos nossos corpos molhados de suor O saco faz pra você transar dois O fogo do meu coração, caramba até demais acender O fogo do meu coração, caramba até demais acender O fogo do meu coração, caramba até demais acender O fogo do meu coração, caramba até demais acender O fogo do meu coração, caramba até demais acender O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Whatever you do, I will be writing, waiting for you Whatever you take, I'll make my heart break I will be writing, waiting for you I talk from random, on the charts Well, I'm someone's answer now I hear the lantern, I taste the tears But I can't get me here now Oh, can't you see me there? You get me going crazy Whatever you do, whatever you do I will be writing, waiting for you Whatever you take, I'll make my heart break I will be writing, waiting for you I want a warm, 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 cold, cold I want a warm, 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 warm In the winds But we'll be telling you, why, when we're in the wind We'll be telling you, when we're in the wind Can't you see, baby? You get me going crazy Wherever you go, whatever you do I will be writing, waiting for you Whatever you take, I'll make my heart break I will be writing, waiting for you Waiting for you Waiting for you Foi num sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noites e no ar Sob a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada cor do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada cor do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inverno chegar Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você A saudade incendeia meu coração Eu e você Eu e você Do you understand? Do you feel and see? In my heart he gave me In his money In each or no place I believe It's meant to be And then Of what you want You must see Even though he's made Do you feel and see? Do you feel and see? In my heart he gave me In each money In each or no place I believe my name Sometimes I put away No, I'm so lonely In each or no place I do want to lose the feeling Oh In each or no place In each or no place No, I love I love You feel my name No, I love No, I love No, I love No, I love Sleep on me Sometimes I will make No more light So lonely Hitting companies Amém. 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 Eu vivo, eu sou, eu uso, eu sou usada. Sou cidadão do mundo, tenho os pés no chão. Eu sei de quase tudo, eu não sei nada. Eu sempre quero mais algo. O coração tem que dar fim de gostar, botar as mãos no fogo. O coração não se deve ao medo, culpa. Amado, as partes de um jogo. Amém. 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 Amém.